Salve, salve rapaziada, tranquilidade? No vídeo de hoje é mais uma sensezinha atualizada No último vídeo de science week vocês gostaram bastante Então já resolvi estar trazendo outra sense atualizadinha pra vocês Pra quem quer uma DP um pouquinho mais alta Nesse vídeo aqui eu tenho certeza que vocês vão estar gostando dessa sense Família tá boa, com várias armas aí Armas de longe, armas de perto, armas de SMG, armas de um tiro Pacote x4, x1, ranqueada Tenho certeza que vocês vão estar gostando Bora pra tela do jogo que eu vou estar falando mais sobre a sense Minha tropa, já tô com o jogo aberto aqui A primeira coisa que eu vou estar passando pra vocês é o tamanho do botão de atirar Que vai estar ajudando demais na hora de você subir o seu capa de perto O tamanho aí rapaziada é 50% e a transparência é 32% Eu testei bastante esse tamanho aqui de botão de atirar Também gostei bastante, recomendo demais pra vocês E família, agora a sensibilidade é geral 92, ponto vermelho 94, milha 2x 92 A mira 4x é 90, a WM é 40 e a olhadinha é 70 Se você não gosta de usar olhadinha, pode deixar desativado que não vai influenciar na hora de você subir seu capa E família, antes de eu estar entrando aqui nas configurações do celular Recomendo demais que você se inscreva no canal pra você ficar por dentro de todas as novidades que saem aqui no canal em primeira mão Deixa o like que isso me motiva demais eu estar trazendo mais vídeos pra vocês E é isso né, quem comentar aí, deixa nos comentários que testou a sense eu vou estar respondendo em geral Então família, já tô com as configurações do celular abertas aí daquele jeitão, tô mostrando aí pra vocês né A primeira configuração que eu vou estar mostrando aqui pra vocês é a velocidade do ponteiro delay né Que vocês sempre me perguntam todo vídeo que eu trago de sense né Então eu sempre mostro daquele jeitão Deixa eu clicar aqui, vai estar aparecendo a barrinha E como vocês podem estar vendo aí família, é 2 pontos antes do máximo É só você botar a barrinha no máximo, abaixar 2 pontos Que vai estar perfeito, aí vai estar igual a minha E agora eu vou estar colocando aqui a outra opção também que eu sempre uso né Que é o ponteiro grande do mouse Nas últimas senses que eu trouxe no canal ele estava desligado né Mas agora ele vai estar ligado família Como eu deixo clicar aqui em cima e mostrar pra vocês aqui embaixo ó Caso de vocês não estejam do jeito que o meu tá aí verdinho família É só vocês deixarem verdinho que vai estar ativado E vai ficar top sua sense daquele jeitão E agora rapaziada, vocês vão estar vindo em tela Avançado e tamanho ali ó, taxa de atualização de tela Como vocês podem ver o meu tá no automático Recomendo vocês deixarem no automático também Que vai estar economizando mais bateria né E também vai estar tranquilo a sua sense aí daquele jeitão Agora o tamanho da fonte que eu sempre mostro é padrão Caso de vocês esteja grande ou pequeno Ou muito grande aí é só deixar no padrão aí Que vai ficar top sua sense também E as letras vai ficar no tamanho adequado pra você conseguir enxergar de boa Agora deixa eu voltar aqui né E pra quem não sabe colocar DPI É a primeira vez que eu entro aqui nesse vídeo Não tinha colocado sense ainda rapaziada É só vocês fazerem esse passo a passo que eu tô deixando aí De ir sobre o telefone E em número da versão e clicar 5 vezes bem rápido rapaziada Assim que aparecer essa mensagem que não é necessário que você seja um desenvolvedor Você vai em sistema avançado ali rapaziada Ali embaixo a última opção e clicar Tá vendo essa opção rapaziada? Opções do desenvolvedor Você só vai ter ela desbloqueada caso você tenha feito o passo a passo que eu ensinei Então caso você não tenha feito já faz lá E agora é só procurar a opção menor largura rapaziada É só indo pra baixo Assim que você achar essa opção Aí vai ser a opção que vai definir a sua DPI Como vocês podem ver aqui eu já achei né A DPI não é 500 rapaziada 500 é quando eu não estou jogando Que a paz letra ficar bem grande eu deixo no 500 Mas a DPI do vídeo de hoje rapaziada Deixa eu tá apagando aqui e tá mostrando pra vocês A DPI do vídeo de hoje é 866 Como vocês podem tá vendo aí na tela daquele jeitão Já coloca aí que vai ficar bem top Vou dar um ok aqui Como vocês podem ter visto Ficou um pouquinho pequeno Mas tá tranquilo A senha vai ficar top Então tamo junto é nóis Fui Ficou um pouquinho pequeno